Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no Mal Questão de Ordem, cumprimentando você que nos acompanha pela TV e também nos ouve pela FM Assembleia. Hoje, mais um capítulo dessa nossa série de entrevistas especiais sobre os 30 anos da Constituição Estadual de 1989. Os 30 anos foram completados no último sábado, dia 5 de outubro. A Assembleia Legislativa realizou esta semana, na segunda-feira, dois eventos marcantes. Uma sessão plenária especial, no plenário 13 de maio, quando os constituintes de 89 foram homenageados pela Assembleia, pela mesa diretora atual, que é presidida pelo deputado José Sarto. E, na mesma segunda-feira à tarde, teve um debate sobre a Constituinte, sobre a importância, o impacto político e institucional, tanto da Constituinte Federal como da Constituinte Estadual, aqui no Ceará, evidentemente, com a presença do senador Tarso Gilles Sartes, que era o governador da época, da Constituinte, e do deputado constituinte Ciro Gomes, que foi deputado aqui na Assembleia no período e depois se elegeu prefeito da cidade de Fortaleza. Hoje a gente vai continuar as nossas entrevistas, que são resgates históricos, aqui comigo o deputado constituinte César Barreto. Quero lembrar que amanhã, sexta-feira, vai estar aqui comigo o deputado constituinte, que também foi presidente da Assembleia no período, Pinheiro Landim, e também vai trazer aqui o seu depoimento sobre aqueles tempos de 30 anos, as disputas políticas no âmbito da Constituinte. Antes de começar a entrevista com o deputado César Barreto, eu quero lembrar a você que ouve e sintoniza a TV Assembleia, que neste sábado, dia 12 de outubro, que é o dia da criança e dia também de Nossa Senhora Aparecida, às sete da noite, com reprise, no domingo, dez da noite, a TV Assembleia vai exibir o repórter Assembleia sobre a Serra de Batulité. O programa vai ter quatro blocos para falar do povoamento da serra, a rota do café e a formação dos sítios. A equipe da TV Assembleia visitou vários municípios do Marciço, Batulité, Mulungu, Guaramiranga e Pacuti. Entrevistou descendentes de antigos colonizadores e visitou patrimônios culturais. Portanto, um convite para você, o repórter Assembleia Especial, Serra de Batulité, neste sábado, 12 de outubro, sete da noite, e no domingo, dez da noite, a reprise aqui na TV Assembleia. A reportagem do programa foram feitas pela jornalista Janaína Gouveia, produção da jornalista Ana Célia de Oliveira, As imagens são do Marcelo Alves, Salomão Costa e Daniel Cardoso. Pesquisa musical, sonorização é da minha amiga, coordenadora do núcleo de documentários, a querida Ângela Gugel. Abertura e o encerramento foram gravados no estúdio da produtora MT Vídeo. Portanto, não perca, neste sábado e no domingo, sete da noite no sábado, dez da noite no domingo, o repórter Assembleia Especial sobre a Serra de Batulité. Deputado Serra Barreto, muito boa noite, obrigado por ter vindo, deputado, tudo bem? Boa noite, Renato. E obrigado pelo presente que o senhor me deu, eu adorei, né, essa lembrança maravilhosa de São Bento, eu que sou devoto desse grande santo da igreja. Eu também sou devoto à minha mãe, Dona Tamar, com seus 93 anos bem vivida, graças a Deus viva, né, ela é devota de São Bento e de mim no Jesus de Praga. Eu queria agradecer a você, Renato. São Bento maravilhoso, deputado, inclusive eu tive esse ano, na Sexta-feira da Paixão e no Domingo da Ressurreição, eu estive na missa lá no Mostre de São Bento em São Paulo, que é uma coisa maravilhosa. Inclusive, eu acho que está abençoada a sua medalha. Que coisa boa. Eu queria agradecer a você, Renato, a Eleni, Medeiros, ao César, que a oportunidade de conversar com os milhares de cearenses, né, que estão escutando, assistindo à TV Assembleia e à Rádio FM Assembleia, falar um pouco sobre a nossa Constituição de 1989. Muito bem. Deputado César Barreto, que também já esteve aqui no programa, porque ele escreveu um livro, biografou o grande Vigílio Tavra, o centenário do Vigílio... Centenário, né. Que transcorreu agora, não foi? Transcorreu no dia 26 de setembro, no plenário da Assembleia, né. E nessa ocasião, Renato, eu tive a oportunidade, né, única, né, já, de receber a medalha Vigílio Tavra, né. Foi uma propositura do deputado Evandro Leitão. Eu sou o terceiro cearense em 30 anos a receber esta medalha, a medalha Vigílio Tavra, né, uma das mais altas comendas do poder legislativo. Isso me orgulhou muito. Foi durante os festejos do centenário de nascimento de Vigílio Tavra, no plenário da Assembleia Legislativa, uma sessão solene também convocada pelo deputado Heitor Fé. Foram duas sessões solenes, conjuntas. Uma para a entrega da medalha Vigílio Tavra e outra para... Para celebrar o centenário. ...centenário de nascimento do ex-governador, ex-senador, ex-deputado, ex-ministro, Vigílio Fernandes Tavra. Sem dúvida. Uma grande referência na política. O deputado César, na atualidade de Sobral, é engenheiro civil, não é? Ele é professor, radialista, contista, poeta, historiador, publicou 20 livros de poesias, contos e biografias. Já dirigiu a Cagesse, dona de governo do Rosana Mota. Foi... Dirigiu também a CBTU do Ceará, que é a atual Metrofó, e foi deputado estadual constituinte, não é? De 88 a 91. Também foi engenheiro de obras da SOEC, superintendência de obras do estado do Ceará. Deputado César Barreto... Você esqueceu o DR, Departamento Estadual de Rodovia, que agora é a SOP, Superintendência de Obras Públicas. Eu fui diretor de adjunto do Departamento Estadual de Rodovia, junto com o Quintino Vieira, engenheiro Quintino Vieira, que era o superintendente durante os oito anos do governo Cid Gomes. Muito bem. E o senhor também foi assessor parlamentar na Câmara dos Deputados em Brasil. Deputado César Barreto, o senhor era do PDS, era o líder do PDS, da Constituinte? Eu era o líder do PDS. Como é que era a divisão política, a disputa? Na eleição, se você me permite voltar um pouco antes, na eleição de 1986, eu fiquei na suplência. Eu não me elegi, mas assumi logo no início dos trabalhos, em 1987. Eu acho que no mês de março, abril, eu já era deputado, mesmo suplente. Eu só me efetivei como deputado a partir de 1988. Então, durante a Constituição, eu já era deputado. Já era deputado. Titulado naquela época. Então, passei esse período como suplente, dois anos como suplente, saía, voltava, e assumi efetivamente em 1988. Em 1988, o deputado Nilo Sérgio era o vice-presidente da Assembleia Legislativa. E a Assembleia, como você já bem explicou no começo, ela funcionava, ao mesmo tempo, associações ordinárias que tinha como presidente o Pinheiro Landim, que vai estar aqui amanhã no Questão de Ordem, o grande deputado federal, o grande líder Pinheiro Landim, foi presidente desta casa. Sucedeu o Câmara. Sucedeu o Câmara. E o Câmara ficou na presidência da Constituinte. E o Câmara ficou na presidência da Constituinte. E o Nilo Sérgio era vice-presidente da Assembleia Legislativa. Então, o Nilo abriu mão da liderança do PDS e eu assumi a liderança do PDS durante a Constituinte. Muito bem. Agora, o deputado César Barreto, como eram os debates? Porque eu já comecei aqui com o João Alfredo. O João Alfredo era do bloco chamado do Bloco da Esquerda. Era o PT, tinha o PDT, que era o Edson Silva e o Paulo Quezado. E tinha o Barros Pinho, o Doro Santana, que é o pai do governador. Porque, na verdade, a Constituinte era muito mais por temas, não era assim por partido. Eu queria que o senhor explicasse como é que funcionava na disputa dos temas, como era o posicionamento ideológico. Porque tinha também o governo do Tasso e o governo do Tasso tinha uma relação de oposição aqui dentro da Assembleia na época. Se isso também se refletia na Constituinte. Renato, a Assembleia Constituinte era uma amostra bem representativa da sociedade cearense. Você tinha, de todas as regiões, você tinha representante com todos os níveis sociais, todas as profissionais liberais, agricultores, engenheiros, médicos, contadores, jornalistas. Então, era uma amostra bem representativa. Eu queria, antes, prestar minha homenagem àqueles 14 deputados constituintes que já se foram, que hoje estão no plano espiritual junto a Deus, nosso pai, e a um participante que era o José Parente Prada. Então, 15 ex-colegas constituintes. É de Sobral, não é? O Prada de Sobral, e eu praticamente sucedi ao Zé Prado, como deputado, em 1988, que ele se elegeu prefeito de Sobral. Prestar minha homenagem àqueles que já se foram, que hoje estão no outro plano, que realizaram também um bom trabalho. Dizer para você o seguinte, o que me marcou na Constituinte, como líder do partido? Primeiro, o nível dos deputados constituintes. Você tem um deputado com o nível do Piero Landim, Marcos Carlos, Antônio Câmara, Júlio Rego, Paulo Quezado, Nassé Lima Verde, para citar só alguns, Nilo Sérgio, Eudoro Santana. O nível elevadíssimo. Segundo, o cumprimento dos acordos firmados em plenário. Eu comandava um bloco mais de direita, de centro-direita. O João Alfredo, o Hilário, o Paulo Quezado, o Nassélio, uma parte do PMDB, como você diz, o Barrospinho, mais um de esquerda, centro-esquerda. E eu comandava praticamente, eu era um líder, meu partido era a maior bancada, tinha sete deputados no PDS. Eu comandava mais a bancada da direita e da centro-direita. Era o pessoal mais de centro e também de direita. Que tinha gente do PMDB também. Do PMDB, uma grande parte do PMDB fazia parte de uma espécie de centrão que era do centro e do centro-direita. Mais de centro-esquerda também. A esquerda mais radical era o João Alfredo e o Hilário, mas tinha, contrabalançava com o Nassélio, com o Barrospinho, com o Paulo Quezado. Mas o cumprimento dos acordos era essencial. E todos os acordos firmados foram cumpridos. E, em segundo lugar... Quem dava fiança para os acordos? Como é que eram feitos? As lideranças. A palavra da liderança e depois o Câmara. O Câmara e o Pinheiro Landim tinham uma força moral muito grande, os dois. Mas eu, que era muito jovem ainda, e riquieto, a juventude ainda florando a pele, um pouco radical, mas do lado de direita. Mas eu gostava de escutar, de ouvir os mais velhos, como o Júlio Reigo, o João Viana, o Alceu Vieira, que já se foi, já se partiu. Mas os acordos eram cumpridos. O que a gente acertava no plenário era cumprido. E, segundo prazo, você sabe que a Constituição de 1988, a nossa Constituição cidadã, através do artigo 11 das disposições transitórias, ela nos transformou em deputado constituinte, com prazo de um ano. A gente tinha que cumprir aquele prazo de um ano. Um ano. Aproveita esse momento para prestar uma homenagem em memória a um dos maiores cearenses e um dos grandes homens da Constituinte de 1988, que foi o Vigílio Fernandes Tava, que era o relator da Constituição, era o homem que negociava com a sociedade civil organizada e com os partidos. Felizmente, morreu antes da promulgação. Foi. E o deputado Mauro Benevides, que era o vice-presidente da Constituição. Então, o prazo era muito curto. Existe... Mas o Mauro já era senador, né? Já era senador, era o vice-presidente da Constituição. Foi eleito naquela eleição que elegeu o Tasso, eleito o senador ex-constituto no Ceará, o Mauro Benevides e o Cid Carvalho. Cid Carvalho. Mas, voltando, então... O Vigílio já estava lá. Além do nível dos participantes da Constituição, era o cumprimento da palavra empenhada. O que era acertado entre a liderança, raramente um acordo não era cumprido. Não era cumprido. E o outro era o cumprimento dos prazos. Tem um acordo que eu até me penitencio e um deputado, Antônio Jacó, costuma contar nas rodas. Eu acho que ela contou essa história pra você. Eu, como líder do partido, eu tinha acertado um acordo com o deputado Hilário Marques em relação ao Ministério Público. Sim. E o Antônio Jacó, que tinha um irmão promotor, era o deputado lá, o grande deputado Antônio Jacó lá da... Redenção. ...da Redenção. Ele tinha outros interesses. Ele era da minha bancada. E ele chegou pra mim e disse, César, você fechou um acordo com a esquerda? Você está orientando a nossa bancada? Que ele era da minha bancada. A votar sim, a votar não contra... Era não, votar não contra essa emenda. Eu mesmo me comprometi com o Ministério Público, fica difícil pra mim. Você vai ter que votar é não nessa matéria, vamos dividir a bancada. Eu digo, rapaz, eu não posso, que eu já me comprometi com todos aqui que... Aí ele disse, não, rapaz, vote num segundo turno. E eu, se alcinei, digo assim, não, a maioria da bancada vai votar com a orientação do líder. Como é que vai ficar a minha situação pra votar não? Quando chegou na hora, eu aproveitei e votei contra a minha orientação, votei não. Quase que apanho no plenário. Aí eu renunciei à liderança, mas depois os próprios deputados, né, o Antônio Jacó foi conversar com os deputados. O senhor terminou votando do jeito que o Jacó pediu. Contra a minha orientação que eu tinha dado, né. Sim, sim. Aí houve uma reação muito grande da bancada, né, do João Alfredo, do Paulo Quezado. Porque o senhor tinha feito um acordo. Feito um acordo e eu não tinha cumprido esse acordo. Aí depois a bancada se reuniu, não aceitou minha renúncia, né, disse, não, aconteceu. O Jacó conseguiu conversar e o Jacó foi conversar com a esquerda, com o Paulo Quezado, com o João Alfredo e com o Hilário e eles acabaram aceitando a argumentação do Antônio Jacó. Então, foi esse um episódio meio hilário, né, meio da Constituinte, que o próprio Pinheiro Landim, o Nascênio, o Antônio Jacó, o Nilo Sérgio sempre comenta. Rapaz, o líder votou contra a orientação das autoridades. Só para eu compreender, a emenda era a favor do Ministério Público, vocês votaram com o Ministério Público, então? Com o Ministério Público. Então votaram correto, né? Não. O Ministério Público queria que votasse contra a emenda, era a emenda da esquerda, que tinha acertado o acordo. E eu tinha... Essa emenda dizia o quê? Eu não lembro bem, né? Não lembro bem. Quando o Antônio Jacó vinha aqui, se for convidado, ele que tem uma ligação com o Ministério Público, ele pode explicar melhor. Não lembro bem. Eu lembro que... Terminou passando a posição do Ministério Público. Terminou passando o Ministério Público. Eu fui perdoado em plenário, né? Aliás, o senhor citou um fato aí, eu estou aqui com o deputado César Barreto, deputado constituinte, aqui, o João Freire esteve aqui, o deputado João, e ele ressaltou que apesar das divergências, e que tinha o correspondente aqui ao Centrão, né? Que o senhor acabou de falar, que era esse bloco de centro-direita, etc. Primeiro ele ressaltou a qualidade dos debates que o senhor falou, o nível, isso aí é um fato importante que o senhor falou e ele também, e ele também ressaltou. Os entendimentos. Os entendimentos. Essa quebra de acordo não foi suficiente para quebrar o espírito da constituinte, não. Isso. Até porque depois eu abri mão de muita coisa, que eu também achava que eles tinham razão, né? Porque a gente vinha de uma Constituição de 1967, uma Constituição otorgada pelos militares, né? E precisava, era época de mudança, precisava mudar, voltar os direitos, as liberdades individuais, a liberdade de imprensa, né? A cidadania também era a Constituição cidadã do Ulisses Guimarães. Então, eu tinha muita coisa que eu tive que aceitar, né? Contra até alguns princípios que, mas eu, em relação aos entendimentos com a esquerda. Isso eu já tinha feito antes, né? E fiz depois. Por isso que eu acho que todos os acordos, né? Esse fato meu foi mais um fato isolado, foi mais é para rememorar a história, mais um fato até engraçado, mas os acordos foram cumpridos quase integralmente. E tinha o aval, quando chegava no impasse, né? Tinha uns deputados que eram uma espécie de gurus, que eram o João Viana, o Fonseca Coelho, o Pinheiro Landim, o Antônio Câmara, né? Os mais antigos. Mais antigos, o Macario de Brito, que chamavam, disseram, vamos sentar, vamos conversar. César abre mão disso, Fonseca Coelho abre mão disso, aí João Viana, Nacélio. O Nacélio era um excelente negociador, né? O Nacélio era formidável, né? O Everardo Silveira, que foi o grande relator, acabou sendo o grande relator da Constituição. Lá do Quixadá. Lá do Quixadá, né? Esteve ontem aqui no plenário, nessa homenagem bonita, que o nosso presidente José Sarto homenageou os 30 anos da Constituição do Estado e os constituintes, né? E eu fiquei muito feliz, né? Revê amigos que não reviam há muito tempo, como o próprio Everardo Silveira, né? O ex-ministro Ciro Gomes, que foi participante, não assinou a Constituição porque era prefeito de Fortaleza. Então, foi uma noite... Foi eleito deputado. Foi eleito deputado. Era o líder do Tarso. A minha história é um pouco parecida com a do Ciro, porque quando ele foi candidato a primeira vez, em 1982, no governo do Virgílio, ele ficou como suplente, né? Ele ficou como segundo suplente e assumiu. E eu também assumi como suplente. Então, nós tivemos muita divergência... Em 82, o governo do Gonzaga, né? Do Gonzaga Mota, né? O Virgílio estava saindo. Estava saindo. E nós conversamos muito ontem. Tive a oportunidade de conversar com colegas que eu não vi há muito tempo, Antônio dos Santos, né? Familiares do Alceu, Coutinho, a Maria Dias. Nós tínhamos duas deputadas, né? A bancada feminina era muito pequena. E 46 deputados só tinha a Maria Lúcia lá de Calcaia, né? E a Maria Dias era esposa do meu amigo Mazin, né? A Maria Lúcia também que já conversou comigo aqui. É. A Maria Dias, né? Que foi secretária de administração. Era esposa do meu querido amigo Zé Vieira, né? Lá de Boa Viagem, o Mazin. E é a mãe da atual prefeita, grande prefeita de Boa Viagem, a Aline Vieira. A Aline Vieira. Muito jovem ainda. Agrônoma. A Maria Dias, ela foi uma secretária de administração espetacular. Naquela época, o governo do Tasso quebrou muitos paradigmas, etc. Paradigmas, né? E ela foi muito firme, eu me lembro. Eu era estudante, mas ela era de uma competência. De uma firmeza. De uma firmeza muito grande. Verdade. Eu bati muito na deputada porque eu era muito radical. Era de oposição, né? Era oposição daquela radical B, né? Mas eu reconheço muito que ela tinha muita qualidade. Ela tinha muito conhecimento, muito preparada, né? E ela me perguntava, César, por que você bate tanto, né? Você acha que eu estou errada? Eu digo, isso é deputada. É do processo, mas... Deputado César Barreto, deputado constituinte. Deputado, o senhor falou aí a questão dos entendimentos, da busca dos acordos, que eram honrados, isso é importante, porque senão não dava para correr em um ano, porque foram trezentos e tantos artigos, evidentemente... Não sei se você sabe, Renato. Que a coisa era sistematizada antes de vir para o plenário, né? Eu fui o deputado que apresentou mais emendas durante a Constituição, não é, constituinte. Eu apresentei, eu acho que umas duas mil e quinhentas emendas, né? Eu tinha bons professores. O próprio senador Vigílio, que nessa época, em 1988, ele me orientou muito, se ele sabia que ia acontecer a Constituição. Como professor Vigílio estava... O desembargador Martônio Vasconcelos, que é desembargador de Sobral também, né? Me ajudou muito nessa parte jurídica e isso me ajudou bastante. O próprio senador Mauro Benevides também. Eu tive uma orientação muito grande do senador Mauro Benevides. Então, eu apresentei, eu acho que umas duas mil e quinhentas emendas, a maioria das... Muitas dessas emendas foram aprovadas, né? Algumas que a esquerda queria aprovar, mas o meu próprio bloco de direita achava muito avançada para a época, que era o Conselho da Cidade, que era o Conselho do CEM que existia na cidade da Itália, na própria Grécia antigamente. Mas muitas das propostas foram, graças a Deus, estão no texto constitucional. Eu tenho muito orgulho disso. Então, o senhor acha que a Constituinte deixou um legado muito bom para a nossa Constituição? Deixou um legado muito bom, até porque a gente segue a carta magna, né? Nós somos uma federação, mas a nossa independência tem um certo limite, né? Mas deixou um legado bom, porque a gente vivia num período de uma Constituição militar, né? Agora, o senhor não acha que, por conta dos 21 anos do regime militar, a Constituição de 88, salvaguardando todas as conquistas, mas ela foi detalhista demais e muitas vezes ela engessa o país. Ontem, o senador Tasso disse algo muito interessante, que talvez por conta dos 21 anos do regime militar, quis colocar muita coisa e a Constituição da Federal, né? A Constituição do Direito. Muito direito e não houve um equilíbrio entre os deveres. Então, era a história... Muito direito e cadê o... Cadê e a história do dinheiro. Dinheiro não nasce... Quem paga. Quem paga. Dinheiro não nasce em árvore. Não nasce em árvore. É a história. Então, naquela época que o Brasil ainda vivia, houve um problema de crise na época do presidente Gás, a crise do petróleo, mas o Brasil já estava saindo da crise, governo do presidente Figueiredo, era uma situação que todo mundo achava que o Brasil era a quinta economia, sexta quinta economia do mundo, o dinheiro veio... Que o dinheiro realmente nascia em árvore. Então, ninguém sabia... Vamos pagar isso como? Naquela época, a preocupação da Constituição cidadã, do deputado Ulisses Guimarães, era resgatar os direitos individuais, né? Que estavam... A liberdade de imprensa, o direito à saúde, à educação, à democracia do voto do povo, né? E muita... É o que a Constituição... Tudo bem, garantir o combate à fome, à saúde para todos, à educação para todos. Mas faltava o equilíbrio, exatamente o recurso. E o orçamento é finito. O orçamento é finito. Agora, ela foi muito detalhista, né? Então, era preciso uma Constituição mais enxuta. Mas a gente tem que perdoar e reconhecer, era aquele momento político que a gente estava vivendo. E isso aqui, inclusive, ela trouxe avanços importantes, né? Como o Conselho na área do meio ambiente, etc. Na área do Conselho do meio ambiente, né? Que foi uma luta do Hilário e do João Alfredo, né? Inclusive, foi... Eu participei desse acordo, né? Desse acordo. Muita... Para ser aprovado. Alguns deputados mais radicais, eu cito aqui o próprio Nilo, né? O Nilo Sérgio, o Nonato Prado, uma cara de brito, né? Pô, o Nonato Prado, aí de... Não, não vamos aceitar esse acordo, não. Isso aí vai inviabilizar esse acordo. Mas eu... Acabamos convencendo, renunciamos a alguns pontos da Constituinte, algumas emendas. Eles aceitaram também algumas emendas. Então, chegamos ao Conselho. Mas fizemos a adaptação da nossa carta, né? A gente tinha que... Com todas as limitações que nós temos em relação à nossa carta magna, que é a Constituição Federal, cada Estado precisa ter a sua carta magna, a sua Constituição Estadual. Eu queria aqui reconhecer também... Pois não. Além do presidente da Assembleia, do Pinheiro Landini, do Antônio Câmara e toda a mesa diretora da Constituinte, o governador Tasso Gereissat. O governador deu todo o apoio necessário que a Assembleia Constituinte, que a Assembleia Legislativa precisava. E eu estou dizendo isso de coração aberto, que eu fui um dos maiores críticos do governador Tasso Gereissat. Talvez o maior da Assembleia, né? Isso prejudicou até a minha reeleição depois, porque eu praticamente eu acordava cedo, era o primeiro que estava para me inscrever. Todo dia eu estava batendo no governo Tasso Gereissat. Mas reconheço que ele teve muitos avanços, né? E reconheço também o apoio que ele deu para o funcionamento, apoio total sem se meter. O governador deixou os deputados constituintes e ele não interferiu em nada nos nossos trabalhos constituintes. Tem que reconhecer isso perante a história. Importante, porque foi um gesto democrático. Aliás, isso que o senhor está dizendo eu ouvi já de muitos deputados constituintes, mesmo os que não rezavam na cartilha do Tasso. Ele tinha que construir muita negociação. Muita negociação na Assembleia. Até ontem, a vice-governadora ontem, naquela homenagem à Isolda Sela, minha conterrânea lá de Sobral, representando o governador Camilo Santana ontem na Assembleia Constituinte, ela citou um episódio, agradecendo ao Pinheiro Landim, de uma mensagem de interesse da educação, que o governador queria e a Assembleia era contra e, no fim, já que o governador tinha minoria, mas nós conseguimos aprovar. Em nome da causa maior. Em nome da causa maior, que foi um avanço muito grande quanto ao analfabetismo no Estado. Foi ali que começou a alavancar este grande processo de educação do Estado do Ceará. E a Isolda fez referência a isso, ao trabalho do deputado Antônio Câmara e depois do Pinheiro Landim na Assembleia. É porque, naquela época, o grande desafio era colocar a meninada na escola. Na escola. E o Tasso conseguiu 100% de... e depois melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade. Foi sempre um processo. Foi um processo. Mas havia um problema no Ceará que as crianças não estavam nas escolas. Um processo que veio... Por isso que o Ceará vem nesse crescente. Vem crescente, vem do Passifal Barroso, do Paulo Sarazate, do Vigilho, do César. O César, né? Teve continuidade. Continuidade, né? É importante. É como na minha cidade de Sobral. Hoje a minha cidade de Sobral é considerada educação exemplar. Isso. Que veio, mas não foi... Não, foi o Cid que foi prefeito, foi o Leônidas, o Ivo, o... Também, né? Também. Mas veio desde a época passada, né? Do Paulo Sanfo, veio da época do meu pai César e o Barreto, do Joaquim Barreto Lima, do Jerônimo, Zé Prado, né? Outra coisa. O Jerônimo Prado, em 1968, criou a Universidade Vale do Acaraú, a UMA. Deputado César, eu tive em Sobral este ano. Fui assistir um jogo lá do Fortaleza com o Guarani Sobral na semifinal do Campeonato Cearense. É outra. Eu sou Guarani de Sobral, mas aqui eu sou o Ceará doente. A cidade de Sobral é maravilhosa, a cidade tem uma noite maravilhosa, a cidade é organizada. É organizada. Ela é limpa. Limpa. A saúde funciona. A saúde de Sobral, a educação funciona. A gente pode pensar, não, isso é bairrismo. Não, eu... É segura. Eu me senti inseguro em Sobral. As olhos vistos, você vê todo o... A educação... E até o calorzinho de Sobral, a gente se acostuma. Sobral, a gente se acostuma. A gente só não se acostuma com a Muriçoca, a gente tem que combinar com a adicionada. Mas é uma cidade maravilhosa, lá está enterrado meu pai, meus avós, o centro histórico está bonito. É uma cidade universitária hoje, tem 20 mil habitantes. Sobral tem cinco universidades. Tem medicina, odontologia, a federal, tem a U.S., tem a U.V. Tem a Faculdade Luciano Feijão, que é um exemplo. A INTA também, que é do deputado Moussourinho. Tem um comércio forte. Comércio forte. A Grandene, a maior indústria exportadora de calçados do Brasil. A fábrica de cimento, com a sua ampliação. Então, uma cidade que crescente hoje, graças a Deus. Deputado César Barreto, deputado constituído, está aqui comigo. Deputado, esse livro aqui, o senhor escreveu um livro sobre vigília, esse aqui foi reeditado? Foi reeditado. Marcelo Linhares, que foi deputado federal. Foi deputado federal. Foi secretário. Ele foi secretário do César Carlos. Quando houve a briga entre o governador Virgílio Tavra e o governador, na época, o senador Virgílio Tavra e o ministro César Carlos, o coronel César Carlos, o Marcelo foi demitido. Mas ele fazia parte no início do acordo do governo do ex-governador César Carlos. E o Marcelo escreveu esse livro. Ele é primo do vigília. Ele é caracas, por parte de mãe. E ele escreveu esse livro, Virgílio Tavra e Sua Época, que foi editado agora, fazendo parte das comemorações do centenário de nascimento, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Ceará, um patrocínio do ex-governador, ex-presidente da Assembleia, Adalto Bezerra, e do Julinho Ventura e do Edson Ventura. Não sei se você sabe, a dona Ítala, que é a esposa do seu Edson Ventura, a irmã, era a dona Elismar, que era casada com o Marcelo Linhares. Então, o coronel Adalto patrocinou o Coquitel, as apresentações culturais no Instituto Histórico e Geográfico, e o seu Edson, através da dona Ítala, patrocinou 300 exemplares. Virgílio Tavra, em sua época, que ele realmente é o verdadeiro biógrafo do Virgílio, é o Marcelo Linhares. O Instituto Histórico Cultural foi no dia 23 de setembro, que ele tem como presidência o ex-governador, o poeta, o senador, o contista, o historiador, o médico extraordinário, que é o doutor Lúcio Alcântara. Então, é um livro para quem gosta de pesquisar, para você ter na sua biblioteca. O meu livro, Renato, é um livro mais gostoso de ler, é aquele livro que você lê de uma tirada só, você tem aqueles 30 depoimentos, depoimentos do Eudoro, da Tereza Tava. Esse livro mergulha mais na história. Mais na história, porque o meu livro, eu conto a história em fotos. A partir de 1930, são 64 fotos contando a história do ex-governador Virgílio Tava e também através de depoimentos, depoimentos belíssimos, como da Tereza, do Valfrido Salmito, do Leorne Belém, do Luiz Marques, do Eudoro Santana, do Nilo Sérgio, do Pedro Gomes de Mata, Soninha Pinheiro, seus colegas jornalistas. Então, são 30 depoimentos que contam aquela história, a história do Virgílio Homem, do Virgílio Pai, do Virgílio Coronel, do Virgílio Governador. Então, é a vida do Virgílio através de depoimentos. Não foi só o César Barreto e o Saulo Barreto, jornalista, seu colega lá de São Luís do Maranhão, o escritor sociólogo Saulo Barreto, que escreveu esse livro, não. Foram mais 30 depoimentos. E o belo prefácio do doutor Mauro Benevides, um prefácio histórico muito lindo. E a orelha do livro também, do historiador Gilton Barreto, lá da Viçosa do Ceará. É um livro gostoso de ler. Eu acho que os dois livros se completam. E esse livro aqui vai ser, a partir de hoje, meu livro de cabeceira. Agradeço, porque é bom conhecer a história do Ceará. E esse programa que eu faço, vez por outra, recebo convidados, que a gente fala muito da história. O Pinheiro Landim é louco, apaixonado pela história. É obrigação nossa, conhecer a história. Eu, como jornalista, e aqui eu estou vendo já um bocado de história interessante sobre... Eu acho que eu já mandei para você o livro do Padre Palhano, já mandei de presente. Sobre a questão de 64, isso é interessante. Interessante. Porque voltou à tona, né? Interessante. Esse período de 64 no Brasil. E o Marcelo participou ativamente, né? Como ele era vigilista, né? Ele era primo de Vigílio. Não sei se você sabe, o lado Caracas, pelo lado de mãe, o avô do Vigílio era Sobralense. Era Sobralense pelo lado dos Caracas. Então, ele tinha um pé em Sobral. Tinha um pé em Sobral. Maravilha. Deputado César Barreto, eu queria agradecer mais uma vez a presença do senhor. Obrigado aqui pelos mimos, né? Tanto o querido São Bento, em quem sou devoto, como essa obra maravilhosa do Marcelo Linhares sobre o Vigílio. E, no fecho aqui, parabenizar o senhor, porque o senhor é uma parte viva dessa história, um legado e de um momento rico na política do Ceará, que foi a constituinte de 30 anos. Eu queria agradecer, Renato, você, Lenita, o César aqui, a TV Assembleia. Agradecer a Deus essa oportunidade, né? Agradecer a meu pai, que me deu essa oportunidade também, eu estar lá em cima, no outro plano. Ao ex-prefeito Sobral, Joaquim Barreto Lima, ao ex-prefeito Zé Prada, ao senador Virgílio Tavra, que me orientou, ao ex-senador Mauro Beneviz, ao presidente da Assembleia, deputado lá do... Deputado Sarto. Deputado Sarto, né? Pela homenagem prestada ontem, uma homenagem inesquecível, né? Que vai marcar os 30 anos da nossa Constituição Estadual, né? Uma festa muito bonita ontem, que emocionou a todos, né? Os familiares daqueles deputados que, em memória, eu quero homenagear nesse momento, todos aqueles que já partiram, que deram a sua contribuição, os familiares presentes, os deputados atuais da Assembleia Legislativa que compareceram, um coro muito alto, a imprensa, é uma festa muito bonita. A presença do presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Washington, a vice-governadora, do prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio, do Pinheiro Holandim, do ministro Ciro Ferreira Gomes, que foi participante, já que ele era prefeito de Fortaleza, mas deu também a sua contribuição para aquele momento ímpar, aquele momento histórico. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Eu que agradeço. Deputado Constituinte César Barreto, antes de fechar o programa, convidar você para o Repórter Assembleia, sábado agora, dia 12, que é o Dia da Criança, e dia de Nossa Senhora Aparecida, padureira do Brasil. Sábado, sábado, sábado da noite, reprise domingo, 10 da noite, Repórter Assembleia Especial sobre a Serra de Baturité. Para fechar o programa de hoje, nessa série de documentos históricos sobre os 30 anos da Constituição e da Constituinte, vocês vão ficar com depoimentos. Itácio Sereissati, senador da República, governador daquela época, era o governador do Ceará, o primeiro governo dele, depois ele governaria por mais duas vezes. Também do Ciro Gomes, nosso grande Ciro, que hoje é um nome nacional da política, que também foi deputado constituinte, prefeito de Fortaleza, governou também o Estado do Ceará. E o nosso presidente Sartre, falando sobre os 30 anos. Você vai ficar aí com esses três preciosos depoimentos, aqui no fechamento do Questão de Ordem, agradecendo aqui a presença do grande deputado constituinte César Barreto. Obrigado, César. Muito bom. Fiquem aí com os depoimentos e o programa Questão de Ordem volta amanhã até lá. Eu quero registrar a minha honra nesse período presidir a Assembleia, depois de 30 anos da Constituinte Estadual. E creio que nesse momento em que vivemos de, eu diria, incertezas, e aqui e acolá talvez um atentado ou uma insinuação às instituições democráticas, nada melhor e mais salutar do que celebrarmos o que reza a nossa Carta Maior, que é a Constituição Estadual. E aqui, muito, eu diria, muito grato pela presença de dois grandes homens que têm estatura nacional. O senador Tachirê Sartre, que nos deu o privilégio de vir aqui, governador à época em que a Constituição foi promulgada no dia 5 de abril de 1989. E o ministro, ex-governador Círio Gomes, eu diria que um dos brasileiros mais sensíveis e vocacionados com o projeto de Brasil. Foi um dos momentos mais ricos na história do Brasil atual, o Brasil cheio de esperança. Depois de anos, quase 30 anos, de um período de ditadura militar, havia a expectativa da democracia, da liberdade, e que essa democracia e essa liberdade ia resolver todos os problemas do Brasil. Não, não é resolver todos os problemas, mas não há dúvida que nós melhoramos muito democracia. A Constituição de 88, ela refunda entre nós o costume democrático e a regra democrática e as franquias da democracia, especialmente a liberdade. Isso não é pouco importante, isso é muito importante. Vocês são uma geração que nasceram podendo se reunir, podendo conversar, podendo discordar, podendo criticar e não sofrer por isso tortura, exílio, morte, que acometeu a muitas pessoas. Entretanto, sob o ponto de vista socioeconômico, de fato, ela foi uma boa intenção que, ao meio do caminho, foi se revelando impraticável ou jamais praticada, ou não se tentou praticar. Há razões para afirmar esse ou aquele ou aquele outro argumento. E 30 anos é uma ordem importante para a gente avaliar essa coisa boa e redesenhar, no momento que a crise econômica é a pior da história, onde é que a gente pode mexer, alterar, estruturar, para que a gente não fique homenageando aqueles que, no passado, nos deram esse salto importante, porque nós temos a obrigação de produzir um salto semelhante para os nossos concidadãos mais jovens, especialmente. A CIDADE NO BRASIL